Olha só uma coisa interessante, e de vez em quando o pessoal pergunta isso pra mim Quando eu comecei na internet, eu comecei antes do Bruno, depois o Bruno veio Eu fiquei e o Bruno foi, estourou, e eu fiquei E eu não tinha nada de grande sucesso, nada extraordinário, sinistro, tipo que eu fiz sucesso E aí mesmo assim eu continuava lá, eu ia lá, vou fazer aqui o meu, vou tentar esse produto aqui Aí depois eu lancei o Materializa, aí depois eu melhorei o Materializa E o Bruno já fazia milhões no Viver de Renda, e ele fez várias E eu recebi o comentário de algumas amigas, pra que você vai trabalhar? Por que você tá trabalhando? Porque não sei se vocês sabem, mas isso é trabalho E dá trabalho pra caralho E eu seguia lá, porque eu queria construir alguma coisa E consegui, hoje eu consegui, construí o Materializa pra mim é um puta produto de sucesso E venho construindo outras coisas, agora sou da Vibrio, também Agora lancei a MEP, que é a minha marca de roupa Então eu construí alguma coisa E eu saí, teoricamente tava na vantagem, fui pra desvantagem E continuei galgando, então eu acho que a gente Acho que eu vou conseguir passar isso pros meus filhos Que ele tem que acreditar nele Por sempre que sim E aí E aí E aí E aí E aí